Muito boa noite a todos os presentes que nos acompanham pela Rádio Uniara, ao plenário. Eu gostaria de iniciar a minha fala agradecendo o Nilson Carneiro. A gente fez uma solicitação e um abaixo-assinado na região da Rua Mauri Barbugli, lá no Cruzeiro do Sul, que temos um posto de saúde, uma creche, uma escola, para mudar apenas a sinalização daquele quarteirão, para não atrapalhar o comércio local, que é o mercado do Panga, o Bar do Geraldo, as lojas de opção. E foi atendida a nossa solicitação, ele esteve lá conosco, mostramos isso na semana passada. E gostaria de agradecer ao Nilson Carneiro pela iniciativa, por ter atendido a nossa demanda. Como sempre, na primeira sessão do mês, nós vamos mostrar o resumo mensal de atividades do gabinete. E as atividades da semana a gente deixa para a semana que vem. Pode passar o slide, por favor. Aí está o gráfico que, posteriormente, será disponibilizado no nosso site, também no nosso Facebook, nas nossas redes sociais. Passa, por favor. Nesse mês, a gente realizou 15 reuniões com comissões e secretarias. Pode passar. E aí tem algumas fotos de reuniões. Eu estive na Secretaria de Esportes com o vereador Roger Mendes. Também reunião da Procuradoria Especial da Mulher e reunião da Comissão de Legislação e Justiça, junto com a Comissão também de Tributação e Finanças. Fizemos 128 atendimentos no gabinete. Pode passar, por favor. Também 31 indicações feitas pelo gabinete. O próximo slide vai mostrar para vocês uma indicação que nós fizemos sobre um terreno lá do Jardim do Vale, no Vale Verde, aliás, lá no Vale Verde, logo na entrada, que estava dificultando muitíssimo ali a vista dos condutores de moto e carro. E ali também o lixo, o entulho que nós vemos denunciando muito. Ali não é o vereador, não é o prefeito que vai lá jogar a sapateira. O lixo domiciliar é a população. Então, quero pedir para a população cuidar melhor da nossa cidade. Nós precisamos cuidar da nossa cidade, porque tudo isso ocasiona a proliferação do mosquito Aedes, que é o transmissor de tantas doenças aí que estão assolando a nossa sociedade. Pode passar, por favor. Fizemos três visitas a órgãos públicos. No próximo slide mostramos as fotos. Nós estivemos no CR Feminino, como dissemos na semana passada, a Secretaria de Esportes também, e visitamos a UPA lá do Selmidei, que fica no Jardim do Vale, e vimos aí que todos os funcionários que trabalham na UPA do Selmidei são funcionários que fazem hora extra. A situação está bem complicada mesmo, mas já conversamos com a Secretaria de Saúde, que está encaminhando a resolução dos problemas. Pode passar, por favor. Participamos também de atividades promovidas pelo Executivo. No próximo slide vocês vão ver que nós estivemos na reunião do Orçamento Participativo. Nós também participamos da inauguração da nova sete do Centro de Referência da Mulher, lá no comecinho do mês, e fizemos também reunião com o prefeito Edinho e com o chefe de gabinete Allan. Essa foto foi postada também no meu Facebook, porque nós usamos o Facebook como um meio instantâneo de prestação de contas do nosso mandato. Então, tudo o que nós fazemos durante os dias, as semanas, a gente posta. E aí alguns sindicatos vieram reclamar eu ter levado algumas demandas ao prefeito. É importantíssimo que nós, vereadores, encaminhemos nossas demandas ao Executivo, porque, infelizmente, o vereador não executa como muitos pensam. Nós legislamos, nós fiscalizamos o Executivo. E algumas das demandas que trazem até nós, que nós não podemos resolver, nós levamos até o prefeito. E, por isso, a nossa reunião no gabinete. Próximo slide, por favor. Mostra também a aula inaugural da Escola de Dança Iracema Nogueira, que eu estive com outros vereadores, com o Rogério, o Elias, também o Lucas, também a posse do Conselho da Fundo do Esporte e outra reunião do Orçamento Participativo que vem acontecendo. Parabenizar a mobilização. É muito importante os vereadores que têm ido. Muitos vereadores não podem ir, mas encaminham os seus assessores para acompanhar as demandas da cidade. Pode passar, por favor. Visitamos bairros, e aí vai ter fotos no próximo. Visitamos o Aldo Aberto Roxo, o Jardim do Vale, o Vale Verde. Fomos na Vila José Bonifácio. Próximo slide. Também estivemos no Jardim Martinês. Outra foto do Jardim do Vale. E também no Jardim Cruzeiro do Sul e no Jardim Arco-Íris. Realizamos as quatro sessões ordinárias. Estivemos presente em todas. Temos as fotos aí. Próximo slide, por favor. E participamos de outras atividades, como o ato contra a reforma da Previdência. Fizemos também a nossa barraquinha aí na frente da Câmara, o nosso gabinete na rua. Participei também da reunião com a Comissão da Verdade sobre a escravidão negra no Brasil. E também fizemos uma roda de conversa com os alunos da Escola Interativo, com a qual eles nos chamaram até lá, para fazer debates. Aí também tem nossa palestra sobre a humanização no atendimento da mulher. Atividade também de conscientização sobre a saúde da mulher, que foi montada em uma barraquinha lá na Santa Cruz. E aí a foto do nosso abaixo-sinado contra a reforma da Previdência, do nosso gabinete na rua, a do MEI. Pode passar, por favor. Participamos da sessão Solene, que entregou o prêmio Eliette Safioti para a irmã Edith, como já bem disse o Roger. E também encerramos o mês da mulher aí com uma roda de conversa sobre os desafios das mulheres no século XXI. Foi uma palestra gratificante. Eu quero agradecer imensamente a todas as palestrantes que participaram desse mês conosco de atividades intensas na luta pelos direitos da mulher. Agradecer à Câmara Municipal, todos os vereadores que participaram também das atividades que nós promovemos. E é isso, nosso resumo do mês. Na semana que vem mostramos o resumo dessa semana. E aí estão nossas redes sociais. Vocês podem acompanhar todos os trabalhos, tudo detalhado, no nosso site, também no nosso Facebook, no nosso Twitter. E aí está o WhatsApp do mandato. Para quem não pode se deslocar até a Câmara, envie suas demandas aí pelo WhatsApp e a gente vai até vocês. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. 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 O que é isso?